Bom dia, gente! Um ótimo dia pra você aqui nesse feriado, 21 de abril, dia de Tiradentes, dia que ele morreu, enforcado lá no Rio de Janeiro, depois da Inconfidência Mineira. E a gente tá aqui trazendo informações pra você nesse dia em que Ivana Cimento está em casa, Amaral Augusto está em casa assistindo o programa. Eu quero mandar um beijo pra todos vocês aí que estão de folga hoje, tá? Um grande beijo. Quero dizer que tô muito bem aqui com o Dudu. Né, Dudu? Tô bem aí, Dudu? Tá tudo bem aí? Eu quero mandar um beijo também especial, que era pra eu ter mandado ontem, viu? Um beijo pra Sigrid Avelino, que tá cuidando da Belinha em casa, junto com o André Xavier. Os pais da nossa querida Belinha, que estão uma hora dessa assistindo a gente, eu tenho certeza absoluta. Se não, depois dá uma olhada na internet, viu? Sigrid, um grande beijo pra vocês que estão aí do outro lado. Um beijo pra você que tá em casa acompanhando a gente, assistindo o programa da comunidade. Zona Norte, Zona Sul, Zona Centro-Oeste, Zona Oeste, Zona Leste. Todo mundo que tá aí acompanhando a gente. Zona Norte, que tá acompanhando a gente aí pra saber o que tá acontecendo na cidade, ouvir as últimas informações e ficar muito bem informado nesse programa de hoje. Vamos falar do nosso agora impresso, terça-feira, 21 de abril de 2015, edição de número 1076. Olha aqui o nosso agora impresso de hoje, que destaca uma notícia que ontem nós já conversamos aqui no nosso programa da comunidade, que é a situação dos assaltantes que invadiram e furtaram a sede do Nacional. Eu acho que eram assaltantes fãs, viu? Torcedores aí do Nacional, porque furtaram 52 camisas oficiais do clube. Levaram as 52 camisas. O que que foi? Pois é, que hoje a gente vai trazer informações do futebol e trazer inclusive informações de que o Nacional segue invicto no campeonato amazonense e por causa disso os fãs estão desesperados pelas camisas do time e acabaram furtando 52 camisas, além de outros equipamentos lá da sede do Nacional. Totalizando um prejuízo de 10 mil reais, né? A gente traz aí, mas a polícia vai chegar perto, a polícia tá no encalço, tá no calcanhar e daqui a pouquinho a polícia vai chegar aí nos autores desse furto. 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade, só 50 centavos. Esse é o seu agora impresso, só o que interessa, todos os dias cedinho, inclusive no feriado. Você que tá aí do outro lado pode participar conosco do programa da Comunidade pelos nossos telefones. 3307-3951 e 3307-3952. E o nosso WhatsApp também, 981-163529. Tem portal, diretor? Tá aqui já. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso portal. Nosso portal em tempo são as notícias de última hora que a gente traz pra você. Além das impressões digitais, das versões digitais do nosso Amazonas em Tempo e também do nosso agora impresso. Diretor, clica, ó. O diretor tá trazendo aqui um destaque do nosso agora, exceto o agora impresso, diretor, que você clicou aí. Não, do nosso portal. Olha só a notícia que a gente tá trazendo pra você. Mulher grávida é assassinada pelo companheiro em Eiru, Nepé. Olha só essa notícia que a gente também vai trazer hoje aqui no programa da Comunidade, viu? Volta rapidinho, que eu quero só pegar a capa, a manchete do nosso Amazonas em Tempo de hoje. Clica lá, diretor, aí na frente. Olha só quanto que nós já arrecadamos em recolhimento de imposto. Os brasileiros já arrecadaram 12 trilhões. 12 trilhões de reais. Esse aí é o balanço dos nossos impostos. Eu sei pra onde vai. Vai pra esses escândalos aí de corrupção que, infelizmente, aí a gente tem que acompanhar. A gente paga os nossos impostos de renda, nosso imposto de renda, IPTU e tudo. Uma parte vai, claro, né? Pras nossas necessidades especiais aí, primordiais, que é educação, saúde, segurança. Outra parte, infelizmente, a gente ainda vê indo pro bolso de poucos. Mais essa notícia que a gente traz hoje no nosso Amazonas em Tempo e outras informações você acompanha no portal que traz também as edições do nosso Agora, do nosso Jornal em Tempo e a nossa Rádio Web também. São 10 horas e 54 minutos você que tá acompanhando o programa da Comunidade. Vamos ver o que a gente tá trazendo hoje pra você? Hoje, no programa da Comunidade, você vai ver muitas informações e, principalmente, a gente vai ver aqui a discussão polêmica. A maioridade penal diverge opiniões e causa polêmica. Hoje, você vê o que dizem os especialistas sobre o assunto. As discussões que a gente vai trazer pra você aí sobre esse assunto que tem balançado Brasília, tem colocado todos os envolvidos nessas questões do menor infrator aí, tá à frente de toda essa situação. E a gente vai trazer pra você o que dizem os especialistas, os especialistas, as pessoas que estão lidando ali diariamente com os menores infratores. A gente vai trazer pra você hoje no programa da Comunidade. E também trazemos pra você as notícias do interior. Em Parintins, a polícia prende mais dois homens envolvidos em arrombamento de casas e lojas. Olha aí, balanço que o Tadeu de Souza traz pra gente lá de Parintins e, inclusive, com apreensões de materiais que foram roubados pela dupla. A gente vai trazer hoje pra você. E de Eiruna é pé, homem mata a companheira a facadas. Depois de beber, chegou em casa aborrecido, chateado com a vida dele e quem pagou o pato foi a Márcia, que é a companheira dele, que acabou morrendo. E ela estava grávida de dois meses. Na realidade, ele matou duas pessoas, né? O feto, o bebezinho, filho dele, inclusive, e ela. E a gente também vai trazer a denúncia da comunidade. Moradores de bairro da zona centro-oeste da capital denunciam infestação de caramujos em terreno abandonado. Olha só a situação. O caramujo passa uma doença que inflama ali a região abdominal e pode matar. É importante a atenção e o cuidado pra se evitar a infestação desse bicho. A gente traz hoje pra você essas informações e a denúncia da comunidade. E ainda, esporte e futebol nacional segue invicto no campeonato amazonense. E no jogo de ontem, o Nassa venceu o Rio Negro por 3 a 2. Eita que o Nacional tá dando um show nesse campeonato amazonense, viu? Você que tá aí do outro lado, fique ligado, porque o agora desta terça-feira, feriado, já está no ar. E aí E aí E aí E aí E aí ...